Hoje de manhã, por um ato e misericórdia de Deus, Valdemiro Santiago não foi assassinado dentro da igreja. Um camarada com um facão, e o cara foi para matar, porque passou o facão no pescoço para cortar a horta, mas não alcançou, mas deu um talho monstruoso. Deus livrou ele. Por isso, meu irmão, é muito fácil falar dos outros. Mas eu já disse aqui na igreja, vou repetir para o povo dessa igreja, para quem está me assistindo. Você sabia que Nemias contratou segurança? Vai ler o livro de Nemias. Está explícito no livro de Nemias. Ele estava sobre a ameaça dos inimigos, tinha gente que iria matar, ele contratou segurança. Pega lá o livro de Nemias e vai ler. Não vou te dizer qual o capítulo, não. Só para você pesquisar a Bíblia. É, vai lá e lê. Eu já li, então vai lá e lê. Eu achei, você acha também. Vai na fonte. Acha o livro. Está lá. Nemias contratou segurança para estar com ele. Ele não tinha Deus. Deus não era o guarda dele. Então, por que você chama a polícia? Se você vê um cara te assaltar e vê o carro da polícia, não chama não. Chama só por Deus. A hipocrisia é uma miséria. É fácil falar dos outros. Quem é ameaçado sou eu, não é você. Por isso que eu ando com policiais. Quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Não é por causa dos membros da igreja. Não é por causa dos crentes. É por causa de maluco. Certo? É por causa de doido. Nego perturbado. E não vem não porque vai morrer. Estou falando. Não vem não porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, estou avisando. Quer morrer? Então tenta. É irmão, tem que dizer, meu irmão. Eu pastor, é. Só gente dá pesada. Especialista no que faz. Sabe? Oro a Deus. Deus guarda, mas ó. Como diz o ditado. Um olho no padre e outro na missa. Está certo? Está aí. Deus livrou o Valdemiro de ser assassinado hoje. Com um talho monstruoso no pescoço. Onde o facão passou. O cara deu para matar ele. Graças a Deus que Deus o livrou. Claro, meu irmão. Se Deus quiser te levar, você pode estar com o bop do teu lado. Você vai. Está certo? Porque a vida não pertence a gente. Agora, se você pode se prevenir, se você está em área de risco, se você está vulnerável por causa de inimigos que te odeiam, receba ameaça de morte por Twitter e por Facebook. Eu vou brincar com isso? Eu vou brincar? Eu estou só mostrando isso para vocês. Para quando você ver alguém criticar, você diz assim. Aí você pergunta para a pessoa, você é ameaçado de alguma coisa? É mole falar do ser ameaçado? Você não é? Então, cala a boca. Você não sabe o que é ameaça? Certo? Estou só sinalizando para a igreja, aproveitando para vocês orarem por mim. Meu pescoço é muito fino. Valdemiro tem um pescoço mais largo. Para o Senhor proteger meu pescoço. Me ajude em oração. Deus me guarde do homem mau. Todas as vezes que acaba aqui o culto, vocês sabem. Todo culto aqui. Todo culto. É terça-feira, é quinta-feira, é domingo de manhã, é domingo à noite. Todo culto, quando acaba, eu fico aqui em pé. Aperto a mão de um, aperto a mão de outro. Falo com um, falo com outro. Meu irmão, eu já abusei de estar em pé. Eu não quis botar aquela bota ortopédica. Eu falei, não. Não precisa, não. Eu estou com aquele dedo, que é o dedo de maior apoio do corpo, que é o dedão. É esse santo que quebrou na emenda aqui. Então, vou pedir a você que eu não vou ficar aqui em pé. Não é por causa do Valdemiro, não. Porque depois que o dedo estiver bom, eu vou ficar em pé aqui. Só estou falando para vocês aqui, até para vocês orarem para Deus. Ele já até gravou um vídeo, o Valdemiro, já botou nas redes sociais.